Nossa, é aqui agora. Acabou de bater aqui, dá uma arra pra você ver, estrave o cheio mesmo. Meu Deus do céu. Acabou do seu acidente ali. O cara tá ali. Vai agora o acidente, ó. Agora, agora, agora. O cara tá ali, ó. Vamos lá o cara ali, ó. Meu Deus, é mais. Cozinar essas estradas, né? Isso aqui é agora. Nossa, o cara tá ali, ó. Meu Deus do céu. 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 Meu Deus do céu.